O projeto de resolução legislativa reduz em 70% a cota de telefonia fixa dos vereadores. E esse projeto foi o destaque da última reunião da mesa diretora, realizada no dia 30 de janeiro, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Até então, cada parlamentar tinha um subsídio de R$ 6.600 por ano para o uso da linha fixa por gabinete. A partir de agora, esse valor passa a ser de R$ 2.000 ao ano, ou seja, houve uma redução de 70% no valor final. Conforme dados apresentados pelo presidente da Câmara, vereador Manuel Badic, durante o ano de 2023, os 21 parlamentares aqui da Câmara gastaram em torno de R$ 10.500 da cota telefônica fixa. Essa cota, para o ano passado, teve o valor estipulado de R$ 128.000. Na prática, os parlamentares utilizaram apenas 8,2% do total ofertado, o que representa uma economia de aproximadamente 92% aqui no Poder Legislativo de Santa Maria. E aí Legenda Adriana Zanotto